Oi! Hoje eu quero ensinar pra você essa luvinha super fofa de crochê tunisiano e super fácil. Vamos lá? Eu usei esse fio lindo da Pinguinho Silk, tem 100 gramas. Ele é 84% acrílico e 16% lã, tem 83 metros e um tex de 1.200. Ele é bem grossinho, tá? Olha, já fiz várias coisas com ele. Eu vou usar uma agulha número 8 de crochê tunisiano e vou fazer 16 correntinhas. Certo? Aqui, eu vou pegar na parte de trás da correntinha. E vou levantar a laçada. Então, na parte de trás. Tomando cuidado pra que esse ponto fique ligeiramente larguinho. Olha só, ligeiramente. Não apertar muito ele. A gente vai ter 17 pontos na agulha agora, certo? Venho aqui, solto o primeiro ponto. E aí, o resto eu vou soltar de dois em dois. Laço e solto. Laço e solto. De dois em dois. Feito isso, a gente tem a nossa carreira de fundação. E agora, a gente vai trabalhar o ponto palito. O ponto palito, a gente não precisa fazer aqui o primeiro ponto. No próximo palitinho aqui embaixo, a gente vai inserir a agulha e vai puxar uma laçadinha. Lembrando de trazer a agulha aqui pra cima, de forma que esse ponto ele fique mais soltinho, ok? Evita trazer ele aqui na frente, traz ele lá em cima. Chegando no último ponto, a gente vai inserir a agulha não apenas em um, mas em dois, dois, aqui ó, dois fios, certo? Sempre, aí puxa a laçadinha, solta apenas a primeira e aí depois a gente vai soltar sempre de dois em dois. Feita a nossa segunda carreira. Vamos seguir sempre com ponto palito. Então, o primeiro eu não preciso fazer, vou pro segundo. Bom, isso a gente vai fazer pela quantidade de carreiras que a gente quer que tenha essa parte aqui da luva. Então, a gente vai considerar um tamanho de punho, mais o tamanho até chegar no dedão. Nessa daqui, por exemplo, eu fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, tá? Então, ficou mais ou menos isso aqui de punho e aqui a minha mão, certo? Sete carreiras. Eu fiz aqui as sete carreiras e eu vou mostrar agora pra vocês como que a gente faz esse buraquinho para o dedão. Então, aqui eu já levantei os pontos, mais ou menos até a metade, o ponto palito. Aí, aqui, o que eu vou fazer? Eu não vou, na metade, eu não vou levantar esse ponto. Eu vou fazer um baixíssimo com ele. Vou pro próximo e faço outro baixíssimo, certo? A gente tá arrematando esse pedacinho. E aí, aqui, eu vou continuar puxando os pontos palito... Pra seguir da mesma maneira. Solto os pontos como sempre. E aí, aqui, onde a gente fez esse arremate, a gente vai fazer duas correntinhas. Porque se eu arrematei dois pontos, então, eu preciso fazer agora dois pontinhos de aumento, né? Pra substituir isso. Então, fiz duas correntinhas. Opa! Aqui, duas correntinhas. Vou continuar soltando os pontos da mesma maneira, de dois em dois. Com isso, eu já tenho esse orifício que é pro meu dedão. Agora, até o final, eu vou seguir fazendo ponto palito normalmente. Então, eu venho sempre pegando aqui. Veja só. Aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco pontos. Seis pontos. E aqui, onde são as correntinhas, eu vou pegar na parte de trás da corrente. Igual a gente fez lá na carreira de fundamento. Então, eu vou levantar pontos por trás da correntinha. E depois, sigo com ponto palito normalmente. Por quê? Porque o acabamento vai ficar bem melhor na parte de fora desse buraquinho pro dedão. E agora, a gente vai assim até o final. Olha só como ficou. Tá vendo? Eu podia ter feito um pouco mais aqui pro meio. Fiz as contas, ele parou um pouco aqui. Mas não tem importância. A gente vai fechar essa lateral, que vai ficar mais ou menos aqui nessa direção. Né? Então, aqui, eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras. Certo? Quatro carreirinhas. Eu vou fazer e volto aqui pra mostrar pra vocês. Bem, terminei aqui as quatro carreiras. Temos o nosso buraquinho aqui pro dedo. E agora, eu vou fazer o arremate. O arremate é um ponto baixíssimo, como no crochê. Então, eu vou inserir a agulha aqui e vou puxar a laçadinha direto. Novamente. Com cuidado pra que isso não fique muito apertado. E assim, eu vou fazer em toda a carreira. Quando eu chegar aqui no último, você vai fazer da mesma maneira. Vai pegar dois fios e vai puxar. Pra arrematar, a gente vai deixar uma quantidade maior de fio, umas duas, três vezes maior. Então, cortei meu fio. Vou puxar essa laçadinha toda aqui. Assim, a gente já arrematou essa ponta. Não vai mais desfazer o nosso trabalho. Arrematado, a gente vai colocar a linha na agulha. E aí, eu vou dobrar. E vou fazer o seguinte caminho. Eu pego aqui essa correntinha e passo meu fio por baixo dela. Aí, eu venho aqui nessa outra corrente. Nessa daqui de onde sai o meu fio, mas eu vou também na de trás. E puxo o fio. Com isso, o que que eu fiz? Eu simulei um acabamento de correntinha aqui em cima, certo? Agora, deixa eu sair aqui embaixo. Eu vou sair aqui. Opa! Vou sair aqui embaixo. E aí, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Eu pego, então, esse fiozinho aqui que tá aparecendo. Mais esse fiozinho. Vou pegar dois. Certo? Pego esse mesmo fio que eu acabei de pegar e o próximo. E lá do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse e o próximo. Então, pego os dois juntos. E assim, eu vou de dois em dois fazendo essa costura. É sempre o próximo fio, mais o anterior. Com isso, olha, a gente vai conseguir fazer uma união bem bacana. E aí, você vai decidindo o que você quer pegar. Eu poderia ter pego esse fio aqui de cima, mas eu escolhi pegar o de baixo. Tem vários tipos de costura que a gente pode fazer. E essa é só uma delas. Bom, chegou aqui no final. Vou passar a última vez. Por aqui. E aí, eu trago aqui na frente, nessa corrente. Puxo. E insiro de volta ali no final. Com isso, eu simulo uma correntinha pra fazer esse acabamento. Esse fio e o outro, é só a gente arrematar por dentro da trama. E aí, eu vou fazer esse acabamento. 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 E aí, eu vou fazer esse acabamento.